A gente tem um inimigo ao estado, e a gente tem uma arma que é nossa consciência e nosso ódio, canalizar todo nosso ódio a esse inimigo que é o estado e as instituições, falou? A gente tem um inimigo ao estado, e a gente tem uma arma que é nossa consciência e nosso ódio, e a gente tem um inimigo ao estado, 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 e a gente Amado de hoje, nosso lado está Muita roupa que foi, muita roupa que foi Nós estamos tomando, para a brincadeira Somos para a vida, para o que me deram Muita roupa que foi, 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 me deram O que é isso?